Vamos direto pra esse caso aqui, pode colocar, por favor, pra mim, isso, esse caso aqui. Você certamente se lembra, ontem, que ontem eu mostrei o caso da mulher que teria colocado fogo no corpo do próprio marido em carne da cachoeira, lembra? A vítima foi levada pro hospital com 80% do corpo queimado, enquanto a suspeita foi presa e ela chegou a negar o crime, né? Contou uma história bem duvidosa, bem conflituosa pra polícia. Só que ontem, quando nós mostramos o caso aqui no Cidade Aleta, as informações ainda eram muito limitadas. A gente tinha pouquíssimo material pra relatar esse caso e mesmo assim nós mostramos. Mas tão logo o Cidade Aleta foi encerrado, pode voltar pra mim, por favor? Tão logo o Cidade Aleta foi encerrado, eu recebi uma mensagem no celular me informando que a vítima era o senhor Carlos Donizete, esse que tava na tela, que tá aqui do meu lado, ó. E eu me lembrei dele na hora, sabe por quê? O seu Carlos, ele é pai da Josiane, uma jovem de 26 anos que foi assassinada pelo marido em 2016, na zona rural de Nepomuceno. Esse crime foi cometido na frente da filha do casal. E na época eu participei da cobertura completa desse caso. E cheguei até a entrevistar o senhor Carlos. Um homem muito simples, inclusive, tá? E a mesma pessoa que me informou que a vítima era o Carlos, também confirmou o que os vizinhos já haviam contado pra polícia. Que esse senhor era constantemente agredido pela esposa. A esposa tá aqui do lado, a Nazaré. Hoje nós temos as fotos dos dois aqui. Vítima e suspeita. E a Nazaré, como eu disse, tá presa. Mas como a gente poderia confirmar essas agressões? De que maneira? Pois bem, tamanha foi a minha surpresa e revolta quando eu recebi essas imagens. Pode colocar e pode deixar o áudio. Olha isso. Ela agride, ela dá uma chinelada no rosto do idoso. Depois ela puxa, ela arranca a roupa dele. Ele diz, pode arrancar, ele não tem condições de fazer nada. Isso foi em dezembro do ano passado, no quintal da casa desses dois aí. E a gente percebe que o Carlos, ele não tem condições de reagir. Ele tá sentado ali, aparentemente alcoolizado. Olha como ele fica. Ela o deixa completamente sem roupa no quintal de casa. Ele tá aparentemente alcoolizado e não faz nada. Enquanto a mulher agride e mais. Ela expõe o seu Carlos ao ridículo, tirando a roupa toda dele. Ele é agredido e humilhado perante os vizinhos que assistem e gravam tudo. Então, diante disso, a nossa produção se debruçou nesse caso e apurou todos os detalhes desse relacionamento conturbado que terminou com essa tragédia. Um homem internado em estado grave, com o corpo praticamente todo queimado. Quem fez a reportagem foi a Helena Lima. Põe no Cidade. Essas imagens foram registradas pela vizinha do casal em dezembro do ano passado. Nelas, a vítima é agredida pela esposa. A mulher arrasta o idoso e pergunta pelo dinheiro dele. Cadê o dinheiro, meu avô? Cadê o dinheiro? Cadê? A mulher tira as roupas da vítima, que parece estar embriagada. Ela também usa um chinelo durante as agressões e dá vários chutes no idoso. Ao final da confusão, o homem fica completamente nu. Segundo a vizinha, que prefere não mostrar o rosto, as sessões de espancamento acontecem há pelo menos quatro anos. Às vezes, a gente comentava com as pessoas que ela batia nele, as pessoas não acreditavam. Esse vídeo foi assim. Ele tinha saído, ele chegou de táxi em casa. Uma moça veio trazer ele porque ele estava bem tonto e as pessoas queriam roubar ele na rua. Ele já desceu do carro tomando gorda-chuvada. Ela já começou a bater nele. E ela jogou ele no chão, que tem uma rampa na descida da casa, e começou a gritar que ele tinha caído. Só que não foi ele que caiu. Porque eu vi, eu fiz o vídeo, como você viu, ela é desse jeito. Ela bate, ela faz, e depois ela julga que ele pulou, que ele caiu. Carlos Donizete da Silva, de 62 anos, teve 80% do corpo queimado. Nessas fotos, é possível ver o estado dele após o fogo ter sido apagado. Segundo a polícia, a mulher de Carlos, Nazaré Glória Evangelista, de 60 anos, é suspeita de ter jogado álcool no corpo dele e, em seguida, ter provocado um incêndio. Tudo isso aconteceu em Carmo da Cachoeira, no sul de Minas. A vizinha dos dois entrou na casa, enquanto o corpo de Carlos ainda estava em chamas. A minha filha me chamou, falou assim, tem alguém gritando socorro no portão. Eu levantei, abri o portão, era autora do crime, falando para mim, assim, a vítima me bateu, me jogou fogo, aí eu peguei e cheirei o vestido dela. Aí eu falei para ela assim, mas o seu vestido está cheirando água, não tem cheiro de álcool. Eu senti um cheiro de queimado e de álcool que era vindo da casa da vítima. Aí eu fui, entrei, cheguei lá, a casa estava... Uma cena muito horrível, toda molhada, toda cheirando álcool e cheiro de carne tostada. Eu olho para o sofá, eu deparo com a vítima deitada, nu, a calça abaixo do joelho, pegando fogo, né? E eu peguei, tentei pegar um cobertor, um lençol, para molhar, para abafar o fogo. Ela não deixou, ela pegou um balde que estava no banheiro e jogou a água nas pernas dele e tirou a calça. Assim que ela tirou a calça, o couro, a pele da perna dele foi soltando. O socorro foi chamado e Carlos foi encaminhado ao Hospital São Sebastião em Três Corações. Nazaré negou o crime e disse que o marido é quem teria colocado fogo no próprio corpo. Então, a suspeita, ela acabou relatando como se a vítima tivesse sido o agressor inicial. E aí, quando o agressor se colocou à frente para agredi-la, teria jogado álcool, que no caso é a autora jogada na autora, e a autora, quando percebeu, aparentemente os respinhos teriam caído. Na vítima também. E a vítima, quando riscou o isqueiro, acabou pegando fogo na vítima e a autora foi e ajudou. Só porque é uma versão que me parece extremamente inverossímil. A vítima parece bem debilitada e não teria essa reação, conforme relatado pela autora. Na ambulância, ela não foi com ele, ela ficou em casa, toda nervosa, agitada, xingando, brigando. Ela falou para mim assim, mas ele que me jogou álcool, e eu joguei álcool nele, e ele tentou me pôr fogo. Aí eu falei para a autora assim, mas quando a gente joga álcool em uma pessoa e a pessoa joga na gente, a tendência é você riscar o isqueiro, o fogo pegar nas duas partes. A polícia militar foi chamada e Nazaré acabou presa. Segundo o delegado responsável pelo caso, a suspeita foi encaminhada ao presídio de bom sucesso. Temos que ver duas versões. A primeira, e que foi feita na situação de flagrante delito, foi pelo homicídio qualificado tentado. Qualificado pela questão do incêndio e tentado porque a vítima não veio a falecer, ela está hospitalizada. Inclusive, ela nem foi ouvida ainda em sede de plantão e vai ser feita assim que possível. Então, a primeira versão é o homicídio qualificado tentado. Ou se o juiz entender por um arrependimento eficaz, ou seja, após a suspeita concluir os atos executórios, ela acabou pedindo ajuda à testemunha. Talvez tenha se arrependido, foi à casa da vizinha lá e pediu ajuda porque o Amazio e o marido estavam pegando fogo. Então, se o juiz entender, no final, que cabe o arrependimento eficaz, a suspeita vai responder pelos atos já praticados, ou seja, pela situação em que a vítima está. Pode ser lesão gravíssima, grave ou até mesmo leve, mas pela situação que a vítima se encontra, queimada cerca de 80% do corpo, a lesão provavelmente vai ser grave ou gravíssima. Ou seja, vai ficar na dubialidade entre um homicídio qualificado tentado ou ser aplicado o Instituto do Arrependimento eficaz, talvez só pela lesão grave ou gravíssima. Vai depender do final do inquérito e o que o juiz pode também vir a entender, junto com o promotor que vai denunciar. Para a vizinha, o que aconteceu com o Carlos foi desumano e não pode ficar impune. Um crime desse não pode ficar impune. Um crime desse tem que pagar pelo que fez, porque eu acho isso desumano, porque a gente não é Deus para tirar a vida de ninguém, ainda mais tentarem tirar a vida, quer dizer, ainda mais numa forma muito horrível, uma forma de desumanidade que é atiçar fogo em uma pessoa. Eu espero que a justiça seja feita. Se não for feita na justiça dos homens aqui na Terra, eu espero que na justiça de Deus, na justiça divina, seja cobrada o que ela fez, tudo esse tempo com ele. Olha, gente, as imagens, as fotos que nós temos do momento em que ele foi socorrido em casa, são muito fortes. São muito fortes. E ele com o corpo todo queimado, com bolhas de queimaduras nos braços, nas pernas, as mãos completamente queimadas, sabe? É algo muito triste de se ver. E essas imagens também dessas agressões causam uma revolta. Primeiro que elas me cortam o coração ver um senhor desse jeito. Olha isso. Olha a situação que a mulher deixou ele. Ele foi humilhado. Como eu disse, ele foi exposto ao ridículo, porque todos os vizinhos estavam ali olhando. E, posteriormente, ele acabou sendo queimado de forma covarde por essa mulher. Porque, certamente, pelo que essa testemunha disse, essa vizinha disse, ele estava alcoolizado também no momento em que teve o corpo queimado. Ele não tinha condições de reagir. Não adianta a mulher falar, Ele que tentou me bater. Ele não tinha condições sequer de fazer mal para uma formiga, para nada, para um mosquito. Ele ia conseguir bater nela a ponto de ela jogar fogo para se defender? Não, né? E agora a situação é que esse senhor, ele está internado, E, pelo que a família diz, ele tem pouquíssimas chances de sobreviver. Mas a gente acredita. A gente sempre pede a Deus e acredita no milagre, acredita que ele possa se recuperar. E a gente torce para isso. E essa mulher, pode tirar o vídeo para mim e colocar a foto dela, por favor. Pode tirar, que já chega da gente ver essa brutalidade, essa covardia desse tamanho. Essa mulher que está aqui do lado, ela também está torcendo para ele se recuperar. Porque se ele morrer, a situação dela, que já é delicada, vai ficar ainda pior. E eu espero, do fundo do meu coração, que essa mulher não seja liberada tão cedo da cadeia. Porque essas agressões comprovam a maneira como ela tratava esse senhor. E o resultado de tudo isso, esse homem internado com o corpo praticamente todo queimado, reforçam ainda mais o comportamento cruel e agressivo dessa senhora que aí está.